Portugal já demonstrou interesse em adquirir doses de potenciais vacinas em desenvolvimento. Hoje o país registou o menor número de casos de Covid-19 dos últimos dois meses. Apesar da habitual subnotificação do fim de semana, a quebra é significativa. 135 novos contágios nas últimas 24 horas, a maioria em Lisboa e Val do Tejo, traduzem-se no menor número de casos no espaço de dois meses, desde 11 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, há hoje mais três dados a destacar. O número de surtos não sofreu alterações, mantém-se em 206. O mais recente RT, ou seja, o risco de transmissão, está nos 0,97, o que significa uma trajetória de decréscimo e a taxa de incidência da Covid-19 em Portugal melhorou. Um dos indicadores mais comuns que tem sido utilizado na comparação entre os países, que a taxa de incidência nos últimos sete dias tem agora uma, relativamente a Portugal, apresenta-se agora em 19,0% por 100 mil habitantes e é um sinal encorajador, porque mostra que Portugal está já abaixo de uma taxa de incidência de 20 por 100 mil habitantes. Confrontada com a notícia de que o Reino Unido assegurou cerca de 90 milhões de doses de potenciais vacinas contra a Covid-19, Marta Temido garantiu que Portugal está também em cima do assunto. O governo português tem procurado estar presente em todos estes processos, acompanhar todas estas possibilidades, é ainda prematuro ter mais do que expectativas relativamente ao seu sucesso, aquilo que desde já sinalizámos foi o nosso interesse em adquirir para o nosso país quantidades adequadas. O Boletim de hoje revela que a pandemia fez mais duas vítimas mortais, por isso o total situa-se agora em 1.691. Desde o início da pandemia contam-se 48.771 casos de infecção, mas a maioria já recuperou ao todo 33.547 pessoas. Há contudo quem ainda lute contra a doença. Nos hospitais estão 454 pacientes, mais 15 do que ontem, mas mantém-se o número de pessoas nos cuidados intensivos, um total de 61.